O que estão falando é que vai ser ali perto do Alphaville, na Barra, né? Na Barra, né? Que é em frente ali ao Real Design, o shopping, do outro lado ali, por ali. Seria um local excelente, porque todos os jogadores moram por ali. E é perto do Lanier também, né? Relativamente perto. É 15 minutos do Lanier, que aí seria o... ficaria da base, né? É. Seria excelente, todos os jogadores moram por ali, pô. Seria excelente. Ah! Ah, então, Alphaville ali? É, do CT aqui, velho. Então, Alphaville, próximo ali do Alphaville, que é perto ali do Real Design, na Barra. É perto do Lanier, que nem você falou, né? Tem... fica a 15 minutos, 10 minutinhos de carro. É bem rápido. Mas a questão é, tipo assim, falta a canetada do... é político. Falta a canetada do Ador Paz. E aí, acho que é final desse ano que tem ali São Prefeito, né? É. Se eu não me engano, é. Aí as coisas vão andar, né, pai? É, aí começa a andar, né? Aí começa, aí começa. E na Barra, pertinho de todo mundo, como você falou. Todo mundo mora ali, jogadores todos moram por ali. Então, seria excelente. Aí ficaria perto do Lanier, que é perto da base. A base ficaria lá. Se tiver... Então, todo mundo próximo ali, fica legal. E dali pra chegar no Newton também, linha amarela. Também é rapidinho, é rapidinho. Então, seria perfeito. Seja perto pra ir pro estádio, perto da casa dos jogadores e perto da base. Triângulo da Bermuda. Alvinegro. E a ideia do Botafogo pro Lanier é fazer com que o Lanier seja mais ou menos o que a Xerém pro Fluminense? É. É. É exatamente isso. É... Juntar todas as categorias de base ali. Mas, na verdade, tem uma diferença. Porque o Botafogo, que é no CT profissional, tem o Sub-23 e o Sub-20. Então, ficaria no profissional. Profissional, Sub-23, que é o time B, e o Sub-20. Isso pro treinador poder observar quem tá mais próximo de vir pro profissional. Já poder observar e fazer a transição, fazer algumas apostas e tal. E aí, no Lanier, ficaria futebol feminino, Sub-17 pra baixo. Entendi. Entendeu? E, enquanto isso, enquanto não vão pra... Né? Não tem o profissional e o Luíno, sei lá. Por enquanto, vai ficar todo mundo no anexo lá no Tom. Entendi. É uma boa estratégia, né? É. O custo, né? Deve ser um custo muito alto, que é um local muito bem localizado, né? Num bairro nobre do Rio. Você diz o quê? A obra ou... Não, o terreno é cedido, né? O terreno é cedido. É cedido. Essa é a questão. Ah, sim. O Botafogo tá demorando pra cacete por causa disso. Sim. Porque não é só chegar lá e comprar. É porque ele tá fazendo uma... Que nem os outros clubes tiveram. De ter um terreno cedido pela prefeitura e construir em cima disso. Então, é... Por isso que tá demorando. Porque tá esperando vir de graça. Né? E tem que ser, né? Já que os outros tiveram... Não, é justo. Eu só tô falando por que tá demorando. Aham. É, Botafogo tá demorando porque, pô... Não tem bagulho pra vir de graça, eu vou comprar. Não. Esperar. Verdade. Por enquanto, a gente se resolve no Luneta. Por enquanto, já... Tá dando conta do recado. Tá dando conta. O Luz Castro reclamou no início, mas agora já melhorou bastante lá o local. Ah. Ele chegou a reclamar de... Nos bastidores reclamaram. Amou bastante. Jogos ao Rio. Melhores cotações. Saque rápido via PIX. Pagbet. Acertou. Tá pago.